Ok, se você ficou curioso ou curiosa com esse título, calma que eu já vou te explicar nos mínimos detalhes. Oi, aqui é a Tânia do Pronome Interrogativo e eu acho que pra sua surpresa, algumas comédias românticas são, na verdade, releituras de obras clássicas. Quer ver um exemplo? 10 Coisas Que Eu Odeio em Você é, na verdade, a releitura de Shakespeare, de uma peça de Shakespeare chamada A Megera Domada. Então o Patrick que a gente tem no filme é, na verdade, o Petrúquio de Shakespeare. Um outro exemplo disso é As Patricinhas de Beverly Hills. E ali a gente, na verdade, tem uma analogia da obra de surpresa Jane Austen, que é Emma. E eu acho que eu não vou me aprofundar muito nesse tema, nesse tópico, porque é, na verdade, talvez um tópico pra um novo vídeo. Mas a gente tem ali na Patricinhas de Beverly Hills a ironia em dobro que Emma traz pra gente. Mas eu quero conversar com você especificamente sobre Sierra Burgess É Uma Loser, que é o novo filme da Netflix. E pra nossa surpresa também é uma releitura de uma peça de 1897 chamada Tirana de Bergerac. E, assim, é uma peça incrível. É uma peça que fala sobre amor, sobre tristeza, sobre perdas, de uma forma muito incrível. Então a gente vai descobrir juntos o que um filme de 2018 e uma peça de 1897 têm em comum. E logo no início do filme, a gente percebe que a Sierra, assim como o Cirano, eles têm alguma coisa em comum. Eles são fora do padrão. A Sierra também tem alguns inimigos, na verdade, inimigas, que é um grupo de meninas que pratica bullying com ela. O Cirano, ele é um cara que, ele é totalmente fora do padrão porque ele tem um nariz enorme. E, em certos momentos, ele se chama até de grotesco. Ele é um cara que é apaixonado pela prima dele, a Roxanne. Roxanne. Só que ele descobre que o Roxanne é apaixonado por Christian. E o Christian quer mostrar o seu amor, só que ele não é bom com palavras. Então quem é que vai ajudar o Christian com isso? Porque o Tirano é um poeta, vai ser o próprio Tirano, que vai enviar cartas pra prima. Ele vai ali declarar o seu amor e a Roxanne vai acabar sendo conquistada por essas palavras. Só que ela vai amar a alma de outra pessoa, que não é do Christian, mas do seu primo que é apaixonado por ela. Deu pra perceber a coisa? E no filme, a Sierra acaba recebendo uma mensagem do Jamie. E o Jamie é um menino gato, quarterback, que acha que esse número é da Verônica. A menina que é de líder, maravilhosa, padrão. E ela acaba se passando pela Verônica. E aí, como é que ela vai fazer? O que ela vai passar pra esse menino? E ele acaba se apaixonando pela alma dela. Assim como a peça teatral que a gente acaba percebendo. Então ela se passa pela Verônica, mas mostra exatamente a face da Sierra. Quem ela é, o intelectual dela, o que ela gosta de fazer, o que ela faz na vida dela e muitas outras coisas. E o que eu quero dizer com tudo isso? É engraçado que a gente realmente vê uma relação muito grande entre uma peça do século XIX e um filme que é super atual. Onde ele usa mensagens, memes e imagens pra conquistar a outra pessoa. Enquanto lá no século XIX eram cartas e se declarando e fazendo serenata e coisas do tipo. Mas é muito legal que se a Borges é uma loser, a gente acaba vendo a mesma mensagem que Tirano de Bergerac quer passar. E isso é a parte mais legal. É uma releitura que mostra que a gente é muito mais do que o exterior, sabe? Nós somos humanos e não é só essa casca que faz a gente especial. É tudo que a gente vive, é tudo que a gente mostra, é toda a inteligência que a gente tem também que faz a gente ser o que é. Então é exatamente isso que esse filme quer passar e essa peça do século XIX passam. E eu acho que o mais legal é que acaba aguçando a curiosidade das pessoas, sabe? O que uma peça do século XIX tem a ver com o filme de 2018? Então você acaba se questionando, você acaba querendo ler talvez, você acaba querendo ter contato com essa obra que gerou algo tão legal. E a questão toda é que às vezes as pessoas conseguem fazer releituras e analogias de peças, de coisas clássicas que a gente nem tinha imaginado, né? Me conta aqui nos comentários se você gostaria de repente de um filme falando sobre as patricinhas de Beverly Hills e a relação com Emma da Jenny Austin. Ou então detalhando mais sobre 10 coisas que eu odeio em você e também a obra de Shakespeare. Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber que daí de repente é um novo vídeo que eu trago pra você, não é mesmo? E me conta também se você gostou desse novo filme da Netflix, o que você achou. Pra mim foi um filme bem legal, porque foi uma releitura daquilo que eu já li. Mas também foi um filme que o final pra mim foi um pouquinho abrupto, né? Poderia ter sido resolvido ali com mais calma, com mais cautela. Mas eu acho que também é um papo pra gente desenvolver aqui nos comentários. Então é isso. Caso você ainda não seja inscrito ou inscrito aqui no canal, já se inscreve pra não perder nenhum vídeo. Deixa seu joinha porque ajuda demais e também me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!